O Congresso Vigiai 2012, realizado pelo Ministério Barcos, aconteceu no espaço da Terceira Igreja Batista, com o objetivo de arrecadar fundos para o Projeto África. O sucesso dessa grandiosa missão, nós poderemos conferir agora direto de Moçambique, na África. Música Nós estamos aqui no local onde foi desenvolvido todo o trabalho, todo o investimento que nós levantamos esses dias aí no Brasil. Aqui é o vilarejo do aeroporto em Vila Anculos, onde foi o local destinado a tudo que se trabalhou praticamente. Esse aqui é o poço antigo que tinha aqui na região, era o único lugar onde eles podiam obter água, lugar muito profundo e de difícil acesso. Mas é o que eles tinham de melhor aqui. E foi com a sua participação, e foi com a sua contribuição, que nós podemos mudar essa realidade para essa nova realidade. Um poço novo, preparado, com motor elétrico. É óbvio que não tem energia no local, mas é através desse gerador que eles conseguem trabalhar e fazer com que essa máquina, ela sugue, ela puxe a água e eles possam ter essa caixa d'água preparada para distribuir a água em toda a região, de uma forma mais fácil, de uma forma mais prática, abençoando e levando para muitas pessoas. E eles trabalham muito em grupo, muito em grupo aqui. Você pode ver aqui que eles reúnem para que eles possam juntos estar preparando a comida. É uma família ajudando a outra família, é uma criança, cuidando com outras crianças. Esse pessoal aqui é uma região, além do poço, além dessa água, nós estivemos aqui construindo essa capela. Uma capela grande, uma capela muito bem estruturada, num local que praticamente não tem nada. Tem muita areia, tem muita falta, tem muito desejo de aprimorar. E nós construímos isso aqui para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, o nome do Senhor Jesus seja, mais uma vez, implantado e aqui ele possa ser solidificado. Trabalho de mãos de brasileiros, isso aqui não foi construído com mãos de pedreiro, com mãos de pessoas especializadas, mas aquelas pessoas que se dispuseram a estar aqui por três semanas e fazendo, e levantando, e construindo essa capela, que o Senhor seja glorificado por todos os tempos. Aleluia! Cristo é a rocha da minha salvação, com ele não há mais confenação, mas são frijaros na tropa e saltar as muralhas. Aleluia! Outra parte daquilo que você ajudou a trazer aqui para a África, que foi o equipar da escola para todas essas crianças aqui, ela vai ser investida naquele lugar ali. Lá são as salas de aulas que foram construídas e que foram montadas para que pudesse trazer professores para ensinar a todas essas crianças. Aqui vai ser o lugar onde já foi construída a escola e aqui elas vão poder ter instrução, aqui elas vão poder estudar, elas vão poder aprender, elas vão poder entender um pouco mais sobre a cultura, sobre a vida. E você pode continuar fazendo isso para que a gente possa melhorar um pouco mais dessa realidade que você já ajudou a mudar. Que Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas e esse trabalho jamais para.